MÚSICA O Amigos da Poli tem uma relevância de ser pioneiro no Brasil, de trazer um conceito que realmente a gente estava em falta com ele, que é devolver para a instituição pública o que ela nos ofereceu e, principalmente, reforçar a escola politécnica como centro de excelência de pesquisa. A diretoria conseguiu multiplicar o patrimônio do fundo, conseguiu multiplicar o número de doadores, conseguiu multiplicar o número de projetos que a gente apoia, as nossas iniciativas, e, acima de tudo, o que suporta essas conquistas. A gente conseguiu multiplicar o número de voluntários. Eu acredito que a gente tem que trabalhar cada vez mais a transparência dos resultados, dos impactos que a gente gera na Poli. Eu acho que isso é uma coisa muito legal para a gente mostrar realmente para os novos doadores, para as pessoas que estão aprendendo o que é fundo patrimonial, os impactos que a gente está gerando lá dentro. A importância do projeto Cisternas ter sido escolhido pelo fundo patrimonial com o Amigos da Poli como vencedores é muito gratificante para a gente e para todos os voluntários ser reconhecidos a nossa causa e ter o apoio do fundo patrimonial Amigos da Poli. O Amigos da Poli traz muita energia para a nossa escola, trazendo novas propostas, fazendo com que dentro da escola a gente pense em novas alternativas, e essas alternativas se tornam possíveis com o apoio dos recursos financeiros e da sistemática de projetos do Amigos da Poli. A importância desse prêmio que a gente ganhou aqui hoje no Coquetel foi de dar visibilidade e o reconhecimento do trabalho das equipes de extensão da Poli. Então, ver toda essa união dos grupos e o reconhecimento pelo nosso trabalho foi muito importante. Um evento como esse é muito importante para nós, porque a oportunidade que a gente tem de mostrar o trabalho dos últimos dois anos e também a oportunidade dos alunos se conectarem de novo. Então, eles terem um pouco do sentimento de voltar e terem também a experiência de conhecer quem está sendo impactado por esse trabalho. O clima que se cria de cooperação é muito legal, acho que é um time mesmo, acho que as pessoas aqui se juntam para fazer uma coisa muito legal, acho que é uma super experiência. Não à toa criou a hashtag EuVoltei como um símbolo mesmo, para todo mundo sentir que pertence à Poli e, de fato, voltar a contribuir e devolver para a Poli tudo que a Poli deu para a gente durante os nossos anos de graduação.